Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais vídeos, eu sou o Leado, desculpa que tá imitando aí uma, tipo, intergest, se eu não me engano né rapaziada Eu vou tá jogando aqui o novo modo cabeça grande, beleza rapaziada, esse modo é muito top mesmo Bora tá jogando ele aqui com vocês, viado, é muito doido, mano Eita, agora eu falo em entrar no jogo, esse que tá em jogo, esse que tá em jogo, esse que tá em jogo, blá 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 Vou passar aqui, é, tipo assim rapaziada, tá dando uns comerciais desgramados aqui Mano, na moral véi, comercial desgramado, mano Eu tô aqui do nada, parece um comercial de Coca-Cola, sei lá Mano, não tem isso no celular de vocês né mano, como é que é isso que tem no celular de vocês Quero agradecer pelos 97 inscritos, bora chegar aí a 100 inscritos, vou tá gravando vídeo todo dia, tá Bastante vídeo por dia E, olha aqui, isso não é legal demais rapaziada, eu joguei ele, eu fiquei com cabeça maior que tudo aqui Fiquei com uma cabeça, não tá, mas eu peguei aquela lata lá rapaziada, que coloca no crânio do cara Véi, eu fiquei com qualquer bagulho lá véi, 30 válpaca, 10 grama mano, vou colocar um ali ó Vou pegar, vou pegar, vou pegar um idioma, que merda Aí a gente vem cá ó, lança a dancinha cá Com gráfico no suave rapaziada, não tem como ouvir a música tipo do lobby né mano Mas rapaziada, vou tentar diminuir um pouco o som do jogo e deixar mais a minha voz Eu não sei se você quer mais o som do jogo e menos a minha voz ou mais a minha voz e menos o som do jogo né Ah, caro 98, eu não quero cair de caro 98 Eu não gosto de caro 98 Não quero cair de caro 98 não Cair de caro 98 rapaziada Deixa o jogo mais ou menos baixo aqui ó Nossa, os caras estão caindo tudo no catch list Ah, caro 98 aqui tá de sacanagem com a minha cara Ah, o cara ali ó, o cara ali ó Olha ali, olha ali Vai, 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 vai Ah E os caras cagados Foi lá e recebeu, mano Mano Os caras recebem lança Cadê os caras, mano? Tá de sacanagem com a minha cara Vem cá, mata ele aqui achando Nossa, velho Nossa, rapaziada Finaliza, finaliza Eu quero ressurgir Rápido, rápido Finaliza aqui, mano Finaliza Nossa, esse cara é boot, hein Isso é boot, hein, mano Finaliza aqui, doido Ah lá, caiu Nossa, que escarabute Morri Eu quero cair aqui de novo Que verão que eu caí Deu 249 Ah, moleque Cai de Cai de rambão Cai de rambão Vou cair em cima daqueles caras Vou matar aqueles caras tudo, mano E o tamanho da minha cabeça Tá grande demais, mano E o cara tá ali Deitado A outra, no embaixo ali, ó Comercial Eita, porra Ali, descendo de botão Ali, descendo de botão Tá de brincadeira com a minha cara Ah, não, mano Tá de sacanagem, velho Eu tô de cara que eu mato, mano Pô, esse cara é cagado demais, velho Finaliza aqui, ó Finaliza aqui, ó Tabeçudo Aliás, não matou ninguém ainda Esse boot Finaliza Anda, sou eu Oxi Nossa senhora, mano Rapaziada, eu sou ruim demais, mano Na moral A K98, velho A K98, não, velho Nossa senhora Você acha que eu quero cair de K98? Acredito, mano Acredito Eu sou ruim demais, velho Sou ruim demais Na moral Acredito, mano Acredito, mano Acredito, mano Ah, mano, na moral, velho, tá de sacanagem com a minha cara, mano, a mim, nem vi a arma que eu caí também, mano, eu sou noob demais, rapaziada, que isso, mano, olha esses caras aqui, tudo caindo aqui, olha aqui, ó, não caiu, todo mundo cai, eu tô de cara aqui, não acredito, só, morre, espera, eu espero que tudo isso dívia, Oh, por que os caras tá tudo de lança, velho? Ah, não, 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 tá tudo de lança, velho, Ah, bugando, olha, tudo bugando, velho, tá bugando demais, olha, Oh, meu Deus, Tapei Nossa, não, tá muito na cabeça, velho, tenta matar o cara ali, ó, Ah, não, Cagado, seu cagado, cai em cima desse cara, esse VD, ah, moleque, agora sim, Oh, que esse cara fica caindo ali em cima ali, fica matando todo mundo, Não, mano, caramba, velho, é o tanto de cara que eu matei pra lá, Ah, vai dar o buiazinho já, Ai, Nossa, Nossa, Olha o tamanho da minha cabeça, rapaziada, Mano, vamos para outro vídeo, velho, Outro vídeo? Não, né, Olha o tamanho da minha cabeça, viado, Cê tá doido, Não, misericórdia, velho, Olha o tamanho da cabeça do meu time, velho, Olha o tamanho da cabeça do meu time, mano, Cê tá doido, Bora pra lutar, Rapaziada, Voltei aqui, mano, Pra avisar pra vocês, Que essa skin da Deep Web aqui, Tá na promoção, mano, Comprei ela ali na loja, Por dois diamantes, Essa skin aqui é muito top, mano, Tem nem cor, De tão top que ela é, Olha aí que doida, Pra você ver, mano, Mas bora lá pra partida, Que é o mais importante, Rapaziada, Agora é que eu vou pensar, mano, O trem que vem de lá, Para que, Mas como é que ele vai, Pra onde que ele vai nessa parte aqui, velho, Agora que eu vi, Eu sou burro, Burro, Dá uma pausa aqui no vídeo aqui, Calma aí, Boa, Misericórdia, Vamos ver que arma que eu vou pegar, velho, Vamos ver, Vamos lá, Granada, M4A1, GAM4A1, Rapaziada, GAM4A1, Bora cair na pique lá, Agora cair na pique, Engraçado que, Eu fiquei clicando aqui, Na hora que apareceu, Que tô me pulando, Eu pulei, né, Então, Eu pulei primeiro, Todo mundo, Pegaram todo mundo no paraquedas, Pega os caras aqui, velho, Não, O M4A1 é boa, Mano, Tem que mudar os caras aqui, Que eu não quero conversar com eles, Não, Porque ele também não dá, Rapaziada, Nossa Senhora, Mano, Misericórdia, Meu Deus do céu, Já morreu, Não posso reclamar, Rapaziada, Eu também já moro aqui mesmo, Não seja, Grande, Grande, Sacanagem, Tá, Para de atirar, Oxi, Olha lá, Que bugado, Eu viro assim, Abre, Eu quero ir, Olha lá, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! 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 Olha o cabelo! Nossa, velho,입a! Eita periola, não estou enxergando nada, rapaziada! Eu não tô enxergando mais nada, velho Olha o tamanho da minha cabeça, viado Não, mano Caralho, mano Minha cabeça tá aqui Olha aqui, velho Eu mal cabo Com o cabo Sei lá, as casas, viado Olha Que roubado Caramba O cara mudou pra zona Mano, eu não tô entendendo mais nada, velho Esse capacete aqui Que é meio que mais forte, eu acho O cara mudou O cara mudou Nossa, viado Nossa, viado Nossa, viado Altar, olha a minha cabeça Ah, mano Cagou, 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 mano Cagou Finaliza A minha cabeçona aqui, ó Finaliza, doido Caiu em cima de novo Porque ele quis vingar Eu também vou vingar, ó Ah, mano Olha o tamanho da minha cabecinha Não, não Eu caí ali atrás Vou matar aquele cara de novo Se botar esse tio, botar Esse tio, botar Eu tava dentro de um potinho Pra ninguém encostar no meu mozão Ah, não Tchau Vamos lá. Você vai sujir em cima de mim, você vai ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. O tamanho da minha cabeça, galera. Rapaziada, é esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso, mano. Se você gostou, já deixe seu like aí. Bora chegar a 100 inscritos. Quando a gente chegar a 100 inscritos, a gente vai fazer uma nova meta aqui. 150, beleza? Tipo assim, velho. Estou muito animado, velho, a chegar a 100 inscritos. Falta só 3, então... Eu estou animado mesmo. O meu histórico está uma... Uma bosta, tá, mano? Que eu fui no chadão, pá. A gente ficou em segunda aqui, mano. Eu ia ficar em... Como é que fala? Aqui, ó. Eu ia ficar em primeiro. Se você fosse matado uns 10, por aí. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Tivem a atenção. Deixa seu like, ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E espero que vocês gostem, beleza? Tante coisa que eu tenho que... Vamos esperar esse negócio baixar aqui. Vou mostrar a vocês a caixinha de água que eu tenho. Que eu estou juntando para fazer um vídeo abrindo, tá ligado? Quem sabe em 2020 eu abro esses negócios aqui. E poder assistir. Botar a água dentro de um pouquinho. Pra ninguém encostar no meu almoço. Deixa eu ver aqui. Ó, já está quase acabando. Eita, pega. Está indo para baixo. Não, rapaziada. Não, rapaziada. Desculpa. Ah, está de brincadeira que minha cara tem que baixar isso ainda, velho. Tóquio nível. Vou comprar um também. Vou comprar esse aqui também. Vou comprar mais um. E pronto. Aí, rapaziada. Eu acho que amanhã mesmo eu vou conseguir esse skin aqui, mano. E tipo assim... Eu acho que sobrou só uma. Sobrou só uma, deixa eu ver. É, sobrou um. E eu não tenho mais granada, mano. Caramba, velho. Amanhã eu acho que eu pego esse skin, mano. Estou com 1.555. Amanhã eu pego aquela skin. O que é isso aqui? Tá, tá. Se quiser que eu jogue mais uma vez, mais vezes aí, mano. Comenta aí nos comentários. Me ajuda aí a chegar a 100 inscritos. E quando eu chegar a 100 inscritos, eu vou fazer uma nova meta de 150, beleza? Quem sabe lá pra 2020 a gente tá aí com... Com... Com o menos uns... 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 Uns 500 mil, imagina? 2020, mano. Eu acho que nós não temos, não. Acho que nós não conseguimos, não. Mas eu confio em vocês, beleza? E a gente ficar com 500 mil inscritos, eu vou ficar feliz demais, mano. Mas eu tô com 97 ainda. Tô com o canal aí. Quase dois anos e não ganhei nada de inscritos, velho. Mas então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.